Olá meninas, sejam muito bem-vindas ao Amamentação de Ouro. Eu sou a Rosane Baldiceira, nutricionista, consultora em amamentação certificada pelo IBLCE e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a usar o coletor de leite materno de silicone. Mas antes de enrolar aí o conteúdo desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo e roda a vinheta. Bom meninas, eu quero hoje mostrar para vocês nesse vídeo esse dispositivo utensílio que foi criado pela indústria e que eu indico bastante para as minhas mamães aí, que é o coletor de leite materno de silicone. Então ele é um equipamento, um dispositivo todo em silicone e tal, que é de fácil higienização e utilização. Ele é bem macio, tá? E tem vários hoje no mercado, várias marcas, enfim, que todas são ótimas. A marca que vocês escolherem aí, eu não indico marcas específicas, tá? Mas vocês comprando aí em lojas ou até na internet, vocês acham facilmente como o nome de coletor de leite materno, tá? O próprio nome já diz, ele é um coletor, ele não é uma bomba extratora de leite, tá? Apesar de fazer uma certa pressão na hora da utilização dele, ele não é uma bomba de extrair o leite materno. Ele coleta o leite materno. Então assim, tem muita mãe que precisa tirar um pouquinho de volume porque a mama está engurgitada, empedrada ou que quer fazer um estoquezinho de leite para deixar guardadinho lá para o seu bebê na hora que vai estar ausente. E o coletor, ele serve justamente para otimizar o tempo da mãe, tá? Na ordenha do leite. O que é comum de acontecer? O bebezinho está... coloquei o bebezinho para mamar aqui no seio, né? E a outra mama está ali, quietinha. E na hora que vem o reflexo da ejeção, que o bebezinho está mamando no seio, é muito comum ficar vazando na outra mama o leitinho. Porque a torneira abre, o reflexo da ejeção vem e vem nas duas mamas. E aí, muitas mães percebem que na mama, que o bebê não está mamando, está vazando muito leite durante a mamada. E justamente esse leite aqui, ele pode ser coletado, tá? E para isso que entra o coletor de leite materno, tá? É para ser utilizado justamente para coletar esse leite que vazaria, que iria embora. E muitas mães conseguem um grande volume de leite, só desse leite que fica vazando. Ou também, né, tem bebês que mamam uma mama só em cada mamada. E esse outro lado aqui, fica com leite parado. E a gente aproveita esse momento que o bebê está mamando no seio, para coletar esse leitinho que iria fora, tá? E como é que se usa esse coletor de silicone, tá? A gente, vocês vão virar essa partezinha aqui de cima, ó, que é maleável, que é de silicone. Aí vocês vão fazer uma pressãozinha no meinho, tá? E vocês vão fazer como? Vocês vão botar no seio de vocês. E aí, o que que vai acontecer? Aqui, na hora que eu soltar e fizer isso aqui, ó, desvirar e soltar a pressão, vai ficar preso. Vai criar um vácuo interno aqui. E aqui, se eu soltar, vai cair, né? Porque é uma mama aqui de mentirinha. Mas quando eu soltar essa pressão que eu fiz, exerci, vai ficar preso. E aí, vocês podem tirar as duas mãos e colocar o bebezinho para mamar, tá? Ou na hora que o bebezinho estiver mamando, se vocês tiverem habilidade também, vocês podem colocar o bebezinho para mamar. Deixa eu ajeitar aqui. E aí, depois, vocês vêm com o coletor e coloquem o coletor aqui, ó. Claro que tudo é aprendizado na amamentação. Então, vocês vão adquirindo a sua habilidade de fazer junto, tá? E aí, eu posso soltar e deixo coletando esse leitinho. Como esse coletor cria também um vácuo interno aqui, ele gera uma pressão interna. E isso faz também que sirva até, assim, como uma leve ordenha, tá? Então, vocês vão sentir. Tem mães que conseguem, com esse coletor, ordenhar grandes volumes de leite materno, tá? Lembrando que, se não tem volume ordenhado, não vaza o meu leitinho na hora que o bebê está mamando, será que eu não tenho leite suficiente para o bebê? Muitas mulheres, muitas mães, não tem vazamento da outra mama na hora da mamada, tá? Não é motivo de vocês ficarem preocupadas se, por exemplo, ah, não está vazando, não tem leite suficiente. Não, tá? Nem todas as mamas vazam. E nem todas as mães conseguem ordenhar volumes de leite, né? Em grande quantidade, tá? Isso não quer dizer que vocês não tenham leite suficiente para o bebezinho de vocês. Mas, esse dispositivo, tá? Ele é bastante utilizado como coletor. Agora sim, Rosane, eu quero um equipamento que faça ordenha, um bom estímulo das minhas mamas. Eu preciso fazer uma ordenha, né? Ou eu estou com baixa produção de leite e eu preciso fazer um protocolo de estímulo para que eu aumente a minha produção de leite. Aí, esse dispositivo aqui já não é recomendado para esse objetivo, tá? Ele realmente é um coletor de leite materno. E hoje também tem se utilizado até para fazer o desbloqueio de ductos que tem bolha de leite. Isso eu vou ensinar em outro vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado da dica do coletor de silicone. Quem está usando aí, quem tem a experiência, ou quem está pensando em usar, já usou e funcionou, não funcionou, gostei, não gostei, comenta aqui embaixo. Compartilha esse vídeo também com a rede de amigas de vocês, né? Que todos os vídeos sobre amamentação são muito úteis e o que é útil para ti, com certeza, pode ser útil para a tua amiga. E não se esquece de te inscrever aqui nesse canal para ficar por dentro de todas as novidades. Um beijo em vocês! Tchau, 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 tchau.